Bom dia, gente! Então, hoje finalmente é o 24 de dezembro, quer dizer, hoje é Natal! Que legal! E eu estou no carro aqui, o sol está aqui muito lindo hoje, e sim, ainda tenho que fazer umas compras, comprinhas, então vou agora, são agora 10h20 mais ou menos, e vocês vão comigo, vão mostrar o meu dia um pouco hoje, porque não já é estressado demais, sim, muito louco. Então, vamos lá, e agora vou para carro, e, sim, o que mais queria contar? Nada mais acho, então, bora! E é um pouco frio, podem ver o meu... vamos! Então, acabei de chegar aqui, estou no parking do shopping, e agora vou na bagunça. Ah, mas só preciso fazer duas coisas, vou mostrar depois, e... sim, o que mais posso contar? Ainda não estou muito em sentimento de Natal, não sei porquê, talvez porque falta neve, ou... não sei, mas hoje à noite o sentimento de Natal vai chegar, acho. Já estou cantando, já estou cantando, cantando canções de Natal aqui, vamos cantar depois. Então, vamos! Oi, ou não? Não sei se vocês conseguem ver-me agora, tenho que pensar sobre uma solução para colocar a câmera quando estou dirigindo. Então, agora, estou voltando para casa, e estou cantando a verde, 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 ainda, verde, e, ó, atenção! Eu só quiser falar, então... Eu só quero que você e eu por que eu própria, mais do que eu nunca sei te hvor poderosa. Você me tornou com certeza de que eu need to acessiato. Oh, 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 oh. Ah, ah, caralho! Ops, disculpa, hein? Machi que estou com isso. aqui está a nossa árvore de natal e é uma árvore real que se pode comprar em muitos lugares aqui e ainda está com uma coisa assim e assim é melhor para transportar e depois vamos colocar a árvore dentro e vou mostrar depois então isso é o antes. Olhem, agora a árvore é dentro e isso é a nossa árvore de 2014 ainda sem joia mas vamos fazer isso logo e sempre colocamos a árvore só dia 24 aqui na Alemanha só a partir de 20, 21, 23 e nós o 24 e vou mostrar depois e encontrei isso Achei muito engraçado, vou tirar uma foto agora com essa Ah e agora posso abrir a última porta do meu Advanced Calendar e o que tem? Bounty! Ah que legal, vem! Para quem não conhece Bounty é como prestigioso, prestigio no Brasil Eu amo Bounty, o meu favorito! Tão bem, acho que temos que vir ao vivo O Open do que não são sounds de никогдаs de compra loco Sim, eu sei. Verdade, bisogировar coisas Tão claro, vamos lá beach Música Música Hast du ein Weihnachtskuscheltier? Puh, zeig mal! Música 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 Não sei se não, mas um pouco eu queria ainda, mas um pouco eu queria mais. Boa noite. Então, isso foi a nossa véspera de Natal, Heiligabend, ou a noite do 24 de Dezembro e foi muito legal. Passei muito tempo com a minha família e agora é tarde, estou cansado, mas tive um tempo muito, muito bom, recebi muitos presentes e comi muito. E aqui está a nossa árvore e agora vou dormir logo e espero que vocês também tenham um bom Natal. E até mais. Boa noite.